Oi meus amores, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Voltamos aqui pra mais um vídeo e hoje o vídeo de resenha. Finalmente eu trouxe a resenha da base da Boca Rosa pra vocês, depois de sei lá, tanto tempo. E é incrível, né? Olha só, eu não sei se acontece isso com vocês, mas a minha já tá saindo, já só foi colocada na pintinha dele, já tá começando a sair os nomes, tá vendo? Então vamos lá, finalmente eu trouxe essa resenha pra vocês, mas é o seguinte, comprei essa base pra atendimento, pra fazer maquiagem cliente, não comprei pra mim, então a cor vai tá errada. A cor, comprei a cor 6, que é a cor Juliana. A minha cor provavelmente é... como que é o nome, gente? Enfim, esqueci a cor, mas eu deixo ela aqui no canto pra vocês. Mas assim, só pra falar pra vocês que essa cor é pra ser a cor 7, e comprei a cor 7, só que quando chegou aqui em casa, quando fui olhar na embalagem, ela veio a cor errada. Aqui embaixo veio marcando a cor 6, que é a cor Juliana. E aqui vinha um plástico nela, que eu tirei, e aqui tinha um papel amarelo grudado, que tava falando que era a cor 7, que era a cor mássia, só que veio errado. Mas eu deixei quieto, não quis trocar, porque querendo ou não, ela ia me ajudar de uma forma ou de outra, e depois eu tento comprar uma outra base. Eu queria uma base pra pele negra, né? Porque esse final de ano eu pretendo trabalhar com isso, e eu não tinha nenhuma base pra esse tipo de pele. Então, eu acabei comprando a base 7, porque dependendo do que fosse, eu fazia até a misturinha. Mas isso veio errado, né? Enfim, acabei deixando. Vou fazer a resenha mesmo assim pra vocês, mesmo ela estando escura, porque querendo ou não, depois a gente sempre dá um jeito pra tudo, né? Então vamos lá, vamos começar a nossa resenha. Bom, como vocês sabem, a base tem 30ml, e eu amei a embalagem, achei super bonitinha, porque olha só, principalmente essas letras em rosinha, Rosé Gold, né? Acho que é assim que fala, né? E a marca promete uma alta cobertura, longa duração e resistente à água. Vamos ver, vamos ver se é isso mesmo. Ela é em parceria com a Payot. Bom, a base da Bianca Andrade, ela vem em embalagem de pump, achei que super facilita. Confesso pra você que eu já utilizei ela em algumas pessoas, e já tive probleminha com esse pump. Sim, no primeiro dia eu já tive probleminha com esse pump, mas consegui. A linha da base Boca Rosa tem 9 tons de base, então são 3 claras, 3 médios e 3 escuros. Avisando pra vocês, essa daqui eu comprei no Mercado Livre, eu paguei 49 reais na base, mais o frete, então saiu um pouquinho mais caro. Então, se não me engano, deu 60 reais aí, em torno de 60, 63. E a versão que eu comprei é uma versão antiga, então, ou seja, essa base aqui que eu comprei, ela não é fluida, ela é mais grossinha. O sistema da base, que nem você sabe, é aquele sistema em Arliss, eu acho que é isso, Arliss, que conforme você vai usando a base, esse sistema vai subindo, ou seja, você não desperdiça nada da base. O vidro praticamente fica lindo. Achei interessante, mas confesso que bem curioso pra saber como isso funciona. Bom, então vamos começar, né, gente? Vamos lá. Não, minha pele já tá, lavei o rosto, passei o meu hidratante e não vou passar pra e-mail, vou testar ela assim mesmo. Mas vou mostrar pra vocês, ó, como que ela é. Vou colocar aqui, ó, ó. Já começou, tá vendo? Consegui colocar, ó. Olha só como que ela tem uma textura bem grossa, tá vendo? Ela não escorrega na mão. É tipo aquela versão antiga mesmo, ó. Ela é até grossa até pra espalhar. Era justamente a versão que eu queria testar, porque eu ainda não tinha testado nenhuma base da boca rosa, né? Então mais pra frente eu quero muito testar a nova fórmula. Tá vendo que ela vai ficar super escura, né? Mas eu vou testar com vocês, no final a gente dá um jeito. Ó, vou passar aqui no meu rosto. Será, gente, que ela vai ficar escura? Eu acho que não, tá se igualando muito ao meu pescoço. Eu vou tirar daqui, gente, porque eu não vou desperdiçar não, tá? Porque, assim, foi caro, né? Não sei se ela ficaria escura. Vocês acham que ela vai ficar? Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, mas tá vendo? O pompe já tá começando a dar problema, olha só. Normal, muita gente falou disso, né? Tô aqui com a minha esponja úmida, tá? Molhei à noite, porque vocês sabem que eu não gosto de usar esponja molhada na hora pra me tirar a base. Então eu não curto muito. Mas eu vou espalhar aqui com a esponjinha. Não vou espalhar com o pincel. Terminei aqui, ó, de aplicar a base. Sem querer, querendo, eu acho que eu acabei comprando o meu tom, hein? Isso se ela não oxidar, né? Não sei se ela oxida, mas... Gostei, ela tem uma cobertura muito bonita e aquele efeito glow, olha só. Mas eu ainda consigo ver minhas manchas. Olha só isso aqui, ó. Manchinhas aqui, pintinhas, minhas olheiras. Consigo ver ainda. E aí eu vou aplicar o outro lado com o pincel, porque eu quero ver como que ela vai ficar com o pincel desse lado. Se ela vai dar mais cobertura ou se ela vai ficar mais fina. Ó, passei aqui, terminei. Achei que com o pincel a cobertura ficou mais uniforme, sei lá, cobriu mais. Dá até pra sentir uma diferença. Olha como esse lado aqui tá mais pigmentado do que esse, olha. Gostei dela aplicada com o pincel. Achei que ficou muito bom. Apesar ainda de não tampar muitas manchas, mas eu achei que aqui a cor ficou muito mais bonita. Vou aplicar aqui mais uma camada desse lado. Vamos ver se ela aceita uma outra camada. Gente, mas eu tô pegando o ranço já desse pump. Sem brincadeira. Apliquei aqui uma segunda camada na minha pele. Achei que ela aceitou super bem. Ficou muito bonito. Achei que deu assim. A cor praticamente se igualou a mim. Só mudo aqui. Dá pra ver que tá um pouco escuro. Não tá batendo com o pescoço. Então ficou um pouquinho escurinho. Mas a base é muito linda. Tem uma cobertura muito bonita. Só que eu não achei ela uma base seca. Já vi algumas resenhas falando que era uma base bastante seca. Não achei nada a respeito disso. E também eles não falam nada sobre isso. É uma base mate. Isso é porque o glow já tá sumindo um pouquinho. E ela já está secando no meu rosto. Ela seca super rápido. Só que assim. Ela não desfaça as poras. Bem deslatado mesmo. Dá pra ver minhas manchas ainda. Olha aqui. Mesmo na segunda camada eu ainda consigo ver umas manchinhas. Não achei ela de cobertura alta. Como a própria marca diz. E assim. Pra mim é uma base de média pra alta. Porque eu consigo ver minhas manchas ainda. Minhas olheiras ainda consigo ver. Não tampou direito. E ela marca um pouco aqui ó. Nas minhas expressões. Nesse bigode chinês aqui. Eu senti que ela tá marcando um pouquinho também. Enfim. Vamos para o nosso teste de transferência. Vamos para o nosso teste de transferência. Ela tá bem seca no meu rosto. Sabe? Ó. Nada. Papel limpou. Agora vamos para o nosso teste da água. Aproveitei aqui ó. O negócio de cabelo que secou. Pra poder colocar água no rosto. Vamos lá. Coloquei aqui bastante água. Peguei esse aqui que a gente já utilizou. Pra secar aqui embaixo. Ó. Molhei bem. Agora vamos pegar um outro papel limpo. Papel limpinho. E vou passar aqui desse lado. Que foi o lado da esponjinha. Saiu um pouquinho bem aqui ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Que foi na parte do nariz. Mas não transferiu nada também molhado. Deixa eu pegar um outro seco aqui. Pra gente tirar aqui esse excesso de água. Ó. Nada. Tá vendo? Só um pouquinho aqui transferiu no nariz mesmo. E também não riscou. Olha só gente. Nem parece que eu joguei água no meu rosto. Olha só. Mas eu senti que ela deu uma oxidada. Vou terminar aqui a minha pele toda. E já volto com vocês. Voltei aqui com a maquiagem pronta. Gente. Olha que perfeição. Olha como que ela sigualou a minha pele. Achei que ficou muito bonito. Fiz uma maquiagem bem simples aqui. Porque eu aproveitei esse vídeo também pra gravar um outro pro Instagram. Olha aqui. Aqui ficou bem mais escuro, né? Mas gente. Vamos lá. A base é perfeita. Gostei dela. Super recomendo. Compraria de novo. O único problema dela é isso. Ela não tem uma alta cobertura. Eu achei ela de média pra alta. Ela é resistente à água. Você viu. Ela não fez um risco sequer no meu rosto. Não troquei a base, tá? Continuo com a mesma base. E assim. Ela é muito boa. O único pontinho dela negativo é isso. Ela é uma base de média pra alta. Ela marca um pouco as linhas de expressões. Principalmente na testa. E eu senti que ela não é uma base seca. Ela lembra um pouco a base hidratante. Mas você sente que ela tá no seu rosto. Isso aí eu achei um pouquinho chato. E ela fica meio que grudando assim em algumas áreas. Não sei se é porque é a fórmula antiga. Enfim. Só outra pessoa aí que usou pra poder falar também se é isso ou não. Eu acho que ela é uma base que não necessita de tanto pó. Porque eu acho que se colocar muito pó. Ela dá um aspecto de craquelado. Sabe? Porque ela seca muito rápido. Realmente. Ela é um mate. Bem mate mesmo. Porque a gente sente que ela seca assim voando. Mas ao mesmo tempo eu consigo sentir umas áreas grudentinhas. Você consegue sentir que ela tá na tua pele, sabe? Ela é uma base que rende bastante. Senti que ela rende muito. Um pouquinho que eu coloquei. Tipo quase nada. Eu consegui passar em toda essa área aqui do meu rosto. Menos a testa. Mas ela é uma base que rende muito. É isso. Espero que vocês tenham curtido a resenha. Gente. Essa foi minha resenha sobre a base da Boca Rosa. Compraria de novo. Achei uma base muito boa. Me conta aí se vocês já testaram. O que vocês acharam. Se vocês comprariam novamente. Quero comprar sim. Mas eu quero comprar a que tá com a versão nova, né? Que ela é um pouco mais fluida. E quero testar nova pra ver o que eu vou achar de diferente. Mas minha resenha é essa. Espero que vocês tenham curtido. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. E não esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito. Um beijo. E até o próximo vídeo.